E aí, filho, joga aí na roda, como é que vai ser? Senta a porra, vai, 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 caramba, vai, 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 vai O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver o outro amor Filheta puta de chaca apertada que vai E aí, como vai, irmã? Sua vida é toda me proceder, cachorro Sim, pra quem não sabe, aí eu tô namorando a distância Não, João, eu não terminei o namoro, não Depois do último vídeo, veio 700 caralhadas de pessoas falando Caralho, Neto, você terminou seu namoro? Eu não terminei, era só um vídeo sobre fim de namoro Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo anterior, que é sobre fim de namoro O link tá aí na descrição, o YouTube deu aquela bugada de leve, né? Aquela bug... E fi, essa parada de namoro a distância é mó foda Porque, não sei se você sabe, mas a distância não tem, né? Não tem, né? Pelo menos existe o punhetão sagrado É louco, fi, imagina o mundo sem a hora do punhetão O mundo sem o punhetão ia ser tipo eu quando era moleque Nossa, fi, antes da punheta era uma desgraça Eu já sou todo bugado com a punheta, imagina eu sem Porque, fi, eu lembro de quando eu era moleque novo Que não tinha nem pelo no pau ainda Não manchava das artes do auto amor Era foda, fi, porque eu tava lá de boa e daí do nada a porra do pau ficava duro Mas quando eu digo que era do nada, era do nada mesmo Essa comida tá mó boa, tá só o ouro, fi Caralho, viado, que porra foi essa? Não, 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 foi de nada não, tô indo aqui Oxi E era foda, fi, porque a parada parecia que só ficava dura nas horas nada a ver Principalmente quando eu chegava na escola Cê não, fi, parece que meu pau ativava o reconhecimento diário E quando eu pisava o pé dentro da escola, pô Tô lá, durão, monstrão, galudão, pronto pra enfiar E, fi, o foda é que o bagulho não ficava duro, tipo uns 10 minutos, ou meia hora, uma hora É, mano, o bagulho ficava duro o dia todo, até eu sair da porra da escola Mas na maioria das vezes era de boa, tá ligado? Porque na escola, não sei se cê sabe, mas você não levanta muito Daí dá pra dar aquela disfarçada, né? Bota a mochila em cima, bota o caderno em cima, bota a cadeira em cima O problema, fi, é que no lugar que eu estudava Tinha muito aquela parada de a professora chamar o aluno na frente pra ele ir lá responder a questão Daí quando acontecia isso, dava merda Vai, é o seguinte aí, ô bando de cabaça Eu vou chamar um otário pra responder a pergunta aqui na frente valendo o ponto, tá ligado? Vai tomar no cu Vai você, ô filha da puta Eu quero... Você Eu? É, você Mas, mas é eu mesmo? É, filho da puta Olha, mas cê tem certeza? Sim Sério, eu? Sim Na moral, sim Mas não pode ser outro, não? Não, né, filho? Se eu tô falando que é você, é porque é você, otário Pronto, né? Levantei E, filho, é foda você não ter controle sobre o... Né? Principalmente na hora de mijar E as meninas nunca vão saber como é você acordar e mijar de pau duro Puta que cu Ai, neto, mas é fácil, é só você mirar e largar Ah, é fácil, é fácil E se fosse fácil, ninguém reclamava, né, caralho? Porque, mano, na teoria é realmente fácil, tá ligado? É só você mirar e soltar Mas, na prática, acontece isso, né? Vou mandar aquele mijão chave Vamos lá, vai Eita, porra Ah, neto, é fácil, é só você mijar sentado E quem disse que o homem não mija sentado? Eu, por exemplo, só mijo sentado, né? Mas, mano, acontece que com pau duro é tão escroto que até sentado dá merda Ah, filho, aquela mijada chave agora, vai É, deu errado Porque, filho, como eu disse, antes de eu saber a arte da... né? Eu não tinha controle sobre meu pau, mano Ele ficava duro e pronto, foda-se Daí era foda, filho, porque quando eu dormia, eu dormia de pau duro Tem nego que acorda de pau duro Eu dormia o tempo todo porque nós é eficiente Mas, mano, o problema não era esse O problema era a minha mãe que ficava entrando no quarto da hora Quando eu sei que desgraça minha mãe tem que ela não deixa eu dormir até tarde E o tarde dela é tipo sete e meia da madrugada Fica em que acorda sete e meia! Daí acontecia muito dela entrar no quarto e rolar uma parada mais ou menos assim Acorda! Desculpa aí, foi sem querer Então, filho, essas paradas tudo aí aconteciam antes de eu aprender a viver, né? Antes de eu descobrir a arte do punhetão E quando eu descobri, viado Puta que sol! Mas eu continuei a mesma merda, né? Não mudou nada Continuei igual, ainda não controlo meu pau até hoje A diferença é que antes ele ficava duro aleatoriamente Agora ele fica mole aleatoriamente Só essa diferença básica, só E, filho, eu lembro que como eu descobri a punheta foi um jeito muito bosta Escreve aí no comentário como é que você descobriu também Porque por ironia do destino, todo adolescente descobre a punheta do nada, né? Não sei porquê Enfim, eu tava de boa tomando banho Daí do nada meu pau começou a coçar Então, a parada eu tava lá coçando, né? E eu continuei coçando e coçando e fui coçando mais Até que uma hora, filho, o bagulho ficou bom Daí eu continuei, né? Foda-se Só que eu não entendi direito porque dois minutos depois aconteceu uma parada assim Caralho, viado Nossa, filho, eu já logo tinha mandado aquele gozadão monstro Só que na época eu não sabia, né? Claro Primeiro porque nem era o gozadão Não saía os jatos, nem nada Eu só tremia mesmo Na real, eu achei que eu tava morrendo Vê se você tá lá mexendo no seu pau e começa a se tremer do nada Você vai achar o quê? Porque, mano, quando você é novo Eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos Caralho, já era o fluxo já Eu não mandava aqueles jatão monstro, né? Eu não saía nada Só tremia e valeu mesmo E, filho, essa era a época que na minha escola tava todo mundo fazendo a mesma coisa Tava todo mundo batendo punheta E, filho, essa parada de você gozar ou não gozar Era o bagulho que separava os grupos na escola Aqui era a galera toda que gozava E aqui era eu Porque, filho, os moleques eram tudo desgraçados Se você chegasse falando que bateu uma e não soltou o jatão Caralho, viado, você era logo excluído Caralho, viado, eu não tenho batido uma, filho Que você não tá nem ligado Ah, é? Então joga aí na roda como é que é o gozo Ah, como é que é, como é que é Como é que é Você é burro? Não sabe como é que é Fala lá como é que é, filho da puta Ah, mano, tá bom Nem gozei não, desculpa aí Mentira, velho Porra, deixa de ser grosso Ih, alá, ele nem goza aí Sai daqui, ô, sem gozo Vai, ô, nem goza, Otário Vai precisar nem tirar um pau pra não gozar dentro Porque já não goza, vai poder ter filho, Otário Todo efeito ouro Cara, não sabe nem cuspir fora, mó lixo Seu infértil Vai, ô, mangueira seca O deserto do Saara O entupido O deficiente Deve nem ter pelo no saco de tão lixo É, eu tô derrado Mas que tipo de pessoa que não goza, mano Puta que pariu Seu mangueira grossa Que? 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 Não, é, foi mal aí Erro meu, rapaziada Pode continuar aí no xingamento, tá ligado? É nóis Pau mole Vai, ô, sem gozo Zé Punhetinha E fim, se vocês fizeram esse vídeo Bater em 80 mil likes Sábado já tem um vídeo novo Porque eu tô no fluxo Já tô no corre aqui E é nóis E agora eu quero deixar a indicação de um canal Que é muito top É o do moleque aí Vinizeira Pense no moleque zica Que faz uns corre doido Faz uns vídeos muito top Vou tá deixando passar um teaser aqui na tela E se você curtir O link é o primeiro aí da descrição Vai Feliz aniversário Obrigado, obrigado, obrigado Eu vou te dar um presente simples Mas é de coração, viu Achei sua cara Uma cueca 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 Não Não Não, filho da porra Quer dar uma cueca, mano E quem comentar no vídeo do Vinizeira Com a hashtag Maneirando Me trouxe aqui Eu vou tá lá respondendo Eu vou tá lá lendo tudo Então é nóis Então o vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aí seu like E se você não gostou Enfim, um planeta no seu cu Valeu? Então é isso aí Um abraço de Manufeto Eu fui Caralho, viado É o que, doido? E dá pra essa lua E dá pra essa lua Ela quis transar